Foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia o projeto de lei que inclui 20 livros e computador com acesso a banda larga nas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje um computador é igual que o fogão, é igual que a geladeira. Uma casa só, o prédio, funcionava há algum tempo atrás, agora mais não. Então por que não colocar financiado, hein? Quem vai morar na casa, vai pagar a casa, paga também o computador. Mas que haja uma regra de que esse computador vai chegar lá em condições favoráveis de financiamento.